O Bahia é excepcional e dentro da nossa estratégia vai ser fundamental não só continuar com esse relacionamento com a Bahia e com o Salvador e com os baianos, mas aprofundar. Temos ideias, temos oportunidades como aprofundar ainda mais este relacionamento que está no fundo, no coração do valor do clube. Então, o que queremos fazer? Qual é a estratégia do City Football Group? É fácil dizer, crescer. Queremos, o nosso esforço é para o Bahia crescer esportivamente, economicamente e socialmente. Obrigado. Obrigado por nos receber. É um prazer. Como está? É um honore de conhecê-lo. É um honore de conhecê-lo. Agora o Bahia faz parte de uma família mundial. Temos 13 clubes em 13 países do mundo e vamos aproveitar a força da rede para ajudar o Bahia. Isso, isso. Estamos bem motivados, né? Toda a sociedade, eu sou Bahia. Temos sim alguns jogadores lá, alguns atletas, né? Tem um Eric Costa, lateral esquerdo, que é daqui do Besso, né? A nossa escolha é molecada, né? E tem esses garotos aqui, o Sub-10, tem o Sub-9. Eles estão lá na nossa inspeção, viu? Estão lá na Bahia também, entendeu? O Sub-10 aqui. Boa Bahia! 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 Demorou muito tempo para nós encontrarmos uma boa forma de entrar no mercado brasileiro. Primeiro, a transformação da lei, a lei que permite investidores que não permitem antes, e depois procurar o público certo. E decidimos pelo Bahia, e sou muito convencido que é a decisão certa. Na Bahia começamos hoje, em Salvador, mas temos experiências muito boas em Manchester, em Nova Iorque, fazer projetos com a cidade, que ajudam a cidade e ajudam o público. Bora Bahia! Bahia, não é nem Bahia! Bahia, não é? Bahia, não é. Torcedora e artista. E que isso aqui seja um símbolo de integração do nosso futebol grupo com o esporte do Bahia. É um pequeno símbolo, o projeto é muito maior do que o símbolo, mas aqui acho que a gente conseguiu representar bem tudo isso. O futebol é a cultura na cidade de Salvador e no mundo, porque o Bahia é um mundo. O Bahia são várias pessoas e sem vocês isso não seria possível, valeu bem. Mais um, mais um Bahia, mais um, mais um título de glória, mais um, mais um Bahia, é assim que se resume a sua vitória. Bora, Bahia! Bora, Bahia!